E morreu ontem o empresário João Della Justina, de Braço do Norte, proprietário da Eletrojo. Ele estava internado no Hospital Sossimede, em Tubarão. O empresário estava sedado, entubado, lutando contra a Covid, e vinha sendo monitorado constantemente, mas teve quadro agravado após contrair uma bactéria secundária. Ao João Della Justina, fica aqui a homenagem do Balanço Geral e aos familiares o nosso abraço de conforto nesse momento de luta.